O ABC que não faz gols há sete jogos, segue a preparação para enfrentar o Figueirense no próximo sábado. Alvinegro precisa fazer uma campanha de líder para sonhar com a permanência na Série B. Se alguém aqui precisa alçar voos maiores, esse é o ABC, que até agora só marcou 17 pontos e é o lanterna da Série B. O time precisa fazer uma campanha de líder para sonhar com a permanência. Isso difícil é, mas não é possível. Enquanto tiver chances, vamos estar brigando e vamos estar tentando tirar o ABC da situação. Mas é como eu disse, precisa vir vitórias. A partir de sábado temos que somar três pontos para daí ficar mais perto, cada vez mais perto de sair dessa situação. E mesmo sem muito tempo para treinar, o técnico Itamachuli segue a tendência dos outros treinadores alvinegros de não repetir a escalação. E essas modificações acontecem principalmente no setor de ataque. Foram nada menos que 12 atacantes utilizados nessa temporada. E desde a última vitória do ABC para o Brasil de Pelotas, já se passaram sete jogos e pelo menos sete formações diferentes nesse setor. E nada de gols. Mas como ainda está na busca pela formação ideal, nada como passar confiança aos jogadores e cobrar muito do time. Já que enfrentar o Figueirense fora de casa não será nada fácil. Desde o começo da semana, eu posso colocar na nossa cabeça que a postura vai ter que ser diferente. Um grupo onde quer sair da situação aqui, que sim contra o ABC, não podemos entrar como entramos contra o Paissandu. Acho que temos que dar nosso algo a mais. Temos que... O Figueirense não pode ter mais vontade do que a nossa equipe. E acho que o ponto básico é isso. Acho que dando o nosso máximo, aí vamos poder sair lá com um resultado positivo. E para voltar com pontos na bagagem, muito trabalho do técnico Itamashule. No treinamento, conversa com os jogadores, alguns testes, cobrança e a certeza que para esse jogo, a postura do Alvinegro tem que ser outra. Sabemos que o jogo é difícil, não é um jogo fácil. Eles vêm de uma derrota e vai ter que ter a pegada, vai ter que na hora de jogar, vamos ter que jogar para poder sair de lá com um resultado positivo e poder somar três pontos e tentar sair dessa fase aí, dessa situação o mais rápido possível.